E aí galera, um estresse de aqui com vocês trazendo hoje mais um vídeo para o canal E galera o vídeo de hoje é mais um da Season 6 do Black Ops Cold War E dessa vez eu vou estar trazendo a melhor classe e gameplay com a nova Assault Rifle que chegou nessa Season Que é a Gravy, mais conhecida para quem já joga COD há muito tempo como Galil Então esse foi o nome que eles deram para ela tanto no BO4 quanto aqui nesse jogo Mas cara, é a tradicionalíssima Galil lá do BO1 E a melhor classe aqui com ela é essa, Supressor de som, o cano range 100% de velocidade de bala Carregador 1º mesmo de 50% e a alça e a corona e as duas últimas para ter mais mobilidade E estar mirando mais rápido com ela, cara E essa arma aí é uma arma muito boa Eu vou dar a minha opinião completa sobre ela durante as gameplays Então assiste até o final se quiser saber tudo, mas que essa arma funciona e tudo mais E é claro, as duas gameplays estão bem legais Então a primeira eu estava upando ela, eu estava vendo que ficava bom ou não E a segunda eu já estava ali com a classe completa A melhor classe é essa aí que eu mostrei para vocês e aí não teve jeito, cara Então vale a pena ficar aí até o final Vale a pena deixar aquele likezão, vamos bater 500 likes nesse vídeo Todo mundo deixa o like E se for novo, se inscreve e ativa o sininho Sabe por quê? Porque aqui é o único canal que traz vídeos e lives todos os dias De multiplayer de COD Então se quer dicas, melhores classes Ou até mesmo apreciar uma gameplay bem legal Vale a pena se inscrever aí que todo dia vai ter conteúdo de COD aqui para você, mano Então é isso, fica agora aí com a gameplay Granadeira Granadeira Let's bora Que foda que a zona de conflito fica virando toda hora A zona de conflito fica virando toda hora Beleza Minha hora a gente sai daqui, teammate Putz Pegar esse nookzinho aí, nem estou com ela upada ainda Vai pegar, mano Cuidado aqui que tem muito dozeiro, mano Harp O teammate está striker ali Espero que ele pegue um Harp também Que já me ajuda pra caramba Doito Nove A volta Mentira Estou vivo, não sei como Mas o cara está atacando até a mãe aqui em mim O teammate só quer um Harp, cara Só quer um Harp, cara O meu já era E o cara não vai sair dali Não tem Harp É esse Sempre muito apoio dos teammates É isso aí, é um negócio impressionante Ah, tá Nunca critiquei Nunca, não Longe de mim, pô Caraca, ajudou demais Agora bora, galera O teammate até ajudou aqui Só bora Levei Essa partida só não pode acabar, né Os caras fazendo a zona Mas ainda tem muito jogo Dá pra pegar de boa Zona de conflito perdida A zona de conflito está controlada Mano, eu estou vendo eu tomar uma dosada No streak caça aqui Outra granadeira 26 Eita, outro Harp Caralho, é isso, parceiro É isso, teammates Eu amo vocês, cara Putz Nunca critiquei Meu teammate na vida Se eu não pegar aqui É muito pipoca Só bora No QAzinho De galho Nem esperava, mano Tava chillinho O fã daqui Ela nem Tava falando nada Mas só foi Só bora, mano Deixa o likezão aí Eu nem tô com ela ainda A melhor classe Nessa gameplay Que eu tô upando Como eu falei Acho que eu tava até cantando Não sei se eu vou botar isso aí Nem esperava que eu ia pegar Nuk nenhum aqui Mas eu vou clipar essa gameplay Então já deixa o likezão E se inscreve aqui Mano, essa galinha aqui Tá promissora, cara Claro que ainda tá muito cedo Pra falar É, mas eu upei o cano bom Que é o de Ranger E... Falta a última alça Última coronha Sempre são metas Ela aparenta não precisar de De punhadura O que é muito legal Sempre A mais meta desse jogo As mais fortes Foram sem punhadura Diz que é a M2 Da cena anterior E ela tem muita velocidade Cadência De movimento Sabe Aquela R-sub, cara Curto, eu curto Quem é compor no canal Sabe que eu gosto muito Desse tipo de arma Então Galil parece promissor aí Só bora Vou tacar logo aqui Que já era O cara tá me dando tiro aqui E aí, bro Bom ver você Ó bora, cara Os teammates jogaram Fina aqui nessa partida Se tiver vendo esse vídeo aí Teammates O novo nome E o... R-6 Valeu pela força É foda o estresse É nóis, pô Se não fosse esses Harps aí Não dava Tamo junto, porra Acupando essas lives lá De Vuzikonga Tamo junto, tamo junto demais Tem um cara que tá toda hora aqui em cima, mano Ai, não tá aqui Não tá aqui, mano Aqui o pra granadeira Aqui o para la granadeira Esse cara tá de detectável aqui, gente Hum, não rouba não, cara Não é possível que esse cara tá dando uma dosada ali no meio do mapa em mim É em mim ou não, né? Meti ali em cima da cara Não tô a fim de perder essa granadeira não, mano Botacionar aqui E aí, Divaldo Boa noite, mano Ó o teammate que tava com a 12 Saiu, mano Ele que tava dando o call Tendo os caras lá, pô Porra, teammate Aí não, mano Cadeira Harp Vambora 15 Quero usar essa granadeira nesse round, ó 16 Alô 20 Fazer uma bala aqui Toma, mate É assim que você usa uma granadeira No time 33 Barra 6, mano Tô de Galil aqui Agora eu tô com a classe Um tudo upado dela já Com os melhores acessórios Tem bastante gente perguntando aí E essa gameplay tá promissora, né? Então, tipo, pra responder logo todo mundo aí dos vídeos Do vídeo e da live É, mano Eu não tô achando a Galil meta Porque eu acho que botou meta de sub Então tu vai ter mais Mano, tá jogando com uma LC10 e tal Porém, ela tá bem boa, sabe? Só que ela não é aquela R que vai levar de longe Ela é uma R pra jogar close range, sabe? Fique mesmo sub machine, mas E aí, se tu quiser, sei lá Sniper o cara igual com a M2 Não tem como fazer Agora ela é aquela R rushação e tal Ela tem mais mobilidade que as outras ARs E ela tem uma cadência muito alta Então meio que essas são as vantagens delas Porém Como eu disse, as subs estão bem fortes Então tem esse problema Se tu bater com algumas subs aí Tu vai ter meio problema usando ela Mas eu acho que ela fica ali Não meta principal Mas, tipo, top 5, 6 do jogo, sabe? Eu ainda não testei as outras armas Algumas outras armas aí Ainda falta sair a sub Pra ver como vai ficar o total mesmo Mas Acho que a Galil se encaixa bem ali No quinto lugar Ah, sexto lugar de boa E aí, outra granadeira E seis E esse aqui tá caçando, mano Cara, não quero avançar ali, mano Toma Não avança não Pra te ver O cara pulou aí O cara pulou aí 9, Harp Aí tem uma 9 Aqui do Nuke Não posso fazer merda Tá bora Não fiz merda Ai, morri Mas tá de boa Não destrói Não Ai, tá aqui o Nuke Putz Fiz merda Não deixei de tremer o Harp Mas tá aqui o Nuke O importante é que foi a gameplay Deixa o like aí Se inscreve Mais uma aí com a Galil É É isso, mano Ela não é o meta principal Mas ela é uma arma bem boa Pra se jogar, mano E as características principais dela É essa Velocidade Cadência Uma R Que se aproxima muito De uma sub Sabe Eu gosto desse tipo de arma Mas Eu tô achando que a LC10 Voltou ali como principal Então eu não troco ela Pela LC10, sabe Mas é bom pra dar uma variada E tal Sei lá, vai Eu quero jogar de AR, sabe Puxa a Galil Basicamente é isso Continuar aqui Que eu me emocionei O pessoal já te falou Eu me emocionei mesmo Perdi o streak Fui tacar o O O O Air Patrol Taquei o A bomba 58 barra 12 Agora Deixa o like Se for novo Se inscreve aí E é isso, galera Valeu, falou E até o próximo vídeo, hein